A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Anistia Internacional, anunciou nesta sexta-feira que concede seu prêmio de maior prestígio à adolescente sueca Greta Thunberg. A garota se tornou um símbolo da luta contra a mudança climática. O prêmio de embaixadora da consciência recompensa Greta e o movimento Fridays for Future, que organiza manifestações no mundo inteiro para alertar sobre a urgência da luta contra a mudança climática. Em um comunicado, a Anistia Internacional afirmou que os jovens que participam das sextas-feiras para o futuro nos recordam que somos mais poderosos do que pensamos e que todos temos um papel na proteção dos direitos humanos contra a catástrofe climática. Greta se disse honrada com a premiação e mostra que sua luta pelo meio ambiente está longe de acabar. Terminou a escola semana que vem e decidi que vou tentar tirar um ano sabático dos estudos para viajar a diferentes locais, entre outros, Américas do Sul e do Norte, onde recebi muitos convites para participar de encontros e púpulas. E vou tentar chegar até lá sem voar, se for possível. A jovem sueca de 16 anos se tornou uma estrela mundial ao organizar a cada sexta-feira, desde 2018, uma greve em sua escola para destacar a urgência na luta climática. A iniciativa se expandiu por todos os continentes. A criança luta de 11ª A criança luta onde receba supertermão, assim, deixe-se dormir sobre todo mesmo. Obrigado.